O tema do vídeo de hoje é Famosos que tiveram as vidas arruinadas pelo vício e pelas más companhias. Então sejam bem-vindos ao canal Listas da Fama. Inscreva-se no canal para não perder nenhum dos conteúdos que postamos aqui. São três vídeos toda semana. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo, pois isto ajuda muito o nosso trabalho aqui no YouTube. Número 1 Edson Café Há mais de 30 anos, Café se lançava às paradas de sucesso em todo o Brasil com a banda Raça Negra. Mas há muito tempo batalha contra o vício. Café tocava violão e era um dos principais compositores no auge do Raça Negra, na década de 1990. Até que um derrame limitou os movimentos em um dos braços do músico. A partir daí, ele se afastou da banda ao mesmo tempo em que se afundou no uso de substâncias proibidas. Foram muitas idas e vindas nas ruas e em clínicas de dependentes químicos. Edson Café se mudou de São Paulo para o Rio para morar com os filhos, mas uma briga na família acabou com a esperança de reabilitação. Abre aspas. Eu estava propenso à recaída, porque se eu vim para a rua, eu vou usar. Não tem como, não dá. Fecha aspas. Afirma o ex-integrante do Raça Negra. E ainda diz Edson Café conta com o apoio de Xênia, que há muitos anos ajuda o músico como um propósito de vida, dar um lar de verdade ao seu grande ídolo. Nem tio. Eu falei pra Deus, eu nunca vou botar a banda na justiça. Número 2. Sander Mecca Sander Mecca, conhecido por ter sido vocalista da banda Twister, bombou na mídia com a apresentação que fez no metrô de São Paulo. O artista, porém, passou por um período difícil, devido ter se envolvido com substâncias proibidas e falou um pouco sobre o assunto no estúdio R7 Pop. O músico chegou a ser preso como traficante. Além disso, Mecca também conta que perdeu muito dinheiro gastando com essas substâncias. Mesmo sóbrio atualmente e com um novo caminho na carreira, o cantor ressalta que enfrentar o vício é um desafio diário. O Sander era mais novo, né? Assim, Twister começou em 98, quando eu tinha 15 anos. Número 3. Chorão O cantor Chorão, vocalista do Charlie Brown Jr., uma das bandas de maior sucesso no cenário do rock nacional, foi encontrado morto no dia 6 de março de 2013, em seu apartamento. Ele vivia uma forte recaída no vício em substâncias proibidas, segundo o informou ao UOL, uma amiga próxima à família do artista. Ele estaria se negando a procurar tratamento contra a dependência. Chorão era viciado em substâncias proibidas há anos e intercalava períodos de sobriedade com recaídas, até que uma overdose tirou a vida do cantor, ou podemos dizer que ele mesmo o fez. Leonardo Antônio Lima Dias, mais conhecido como Léo Dias, é um jornalista, blogueiro e apresentador brasileiro. Em 28 de setembro de 2016, Léo deixa a Rede TV e vai para o SBT para ser repórter no Rio de Janeiro do Fofocalizando, um programa de variedades. Em 13 de setembro de 2017, Léo ingressou na Rádio Mix FM, Rio de Janeiro, como apresentador do programa semanal Debate Boca, junto com Valesca Popozuda e Bruno Chateaubrindo. Em entrevistas, revelou ser usuário de substâncias proibidas desde 2001, época em que vivia na Austrália, e que sempre está em tratamento psicoterápico e de desintoxicação, mas às vezes recai no uso. Também revelou ter tido diversas overdoses, e que já gastou 5 mil reais em uma única noite com substâncias piscoativas. O vício teve uma influência muito negativa em sua carreira, que hoje se resume em manter um blog no portal Metrópolis. Qual o intuito disso? Não entendi, porque tem gente que vem e tem tudo, e tira o Instagram do lado. Número 5, Leslie Balzano. Quem não lembra do Fantasia, um dos mais célebres programas do SBT? Leslie Balzano era uma das que mais chamava atenção pela beleza e pelo sorrisão. Apesar disso, as lembranças não são tão boas. Na época em que participava da primeira fase da atração, que estreou em 1997, a vida pessoal dela estava bastante conturbada. As péssimas influências também prejudicaram a carreira de Leslie. Abre aspas. Numa das visitas ao pai do menino, ela percebeu que o ônibus sempre parava diante de uma igreja. Em 2010, na igreja, Leslie conheceu o atual marido e atualmente mantém um salão de beleza, acima de tudo, com muita dignidade. Eu ia morar em São José e eu fiquei morando em Jacareí, sozinha, eu, uma amiga e o irmão dela. E ali... Número 6, Charlie Sheen Charlie Sheen batalha contra o alcoolismo desde muito jovem e em 2010, o ator foi hospitalizado em Nova York por abuso de entorpecentes. Apesar de ter declarado na época que o vício quase o matou, Charlie Sheen continuou a levar um estilo de vida arriscado. Foi demitido do 2 and a half man em 2011, quando assumiu seus problemas com drogas e álcool. Em 2015, ele declarou que é portador do vírus HIV. Desaprovação de uma mulher, algo em mim desaba, entendeu? Não, não, talvez você seja assim mesmo, sabe? Os peixes nadam, os pássaros voam e você desaba. Número 7, Lindsay Lohan Lindsay Lohan é uma atriz e cantora norte-americana. Ela começou a atuar profissionalmente aos 10 anos de idade e estreou seu primeiro filme em 1998. Lohan se tornou um símbolo adolescente durante a década de 2000 e é popularmente conhecida por ter estrelado filmes como Herbie, Meu Fusca Turbinado, de 2005. Lindsay Lohan passou por momentos conturbados em meados de 2007, quando foi presa pela primeira vez por dirigir alcoolizada. Depois disso, ela enfrentou a detenção por mais outras sete vezes entre multas e penalidades por não cumprir as decisões judiciais. Mesmo tendo passado duas vezes no mesmo ano em uma clínica de reabilitação, em julho de 2007 ela chegou a ser presa mais uma vez por conta de dirigir embriagada. Com tantas polêmicas, a atriz acabou ficando fora dos holofotes por um bom tempo, até conseguir se recuperar efetivamente. E chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Não esqueça de deixar o seu like caso tenha gostado do vídeo. No vídeo passado eu fiz uma lista dos famosos que tiveram suas vidas tiradas. Ah, tem outros temas também. E vocês conferem clicando nos links que estão aparecendo em sua tela. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.